Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha Então deixa o seu like aqui embaixo, porque é muito importante pra série continuar, beleza? Vocês sabem muito bem que Moruto tá acabando, galerinha Então, meu, se você quer que eu tenha mais episódios da minha série no lugar Meu, deixa o seu like, porque senão vocês não vão ter mais séries ninjas aqui no canal, galerinha Vocês querem isso? Não! Então manda pro seu amigo, manda pro seu amigo aí, você que tá vendo o vídeo E não deixa o like, deixa o like agora, porque isso faz total diferença, galerinha Então, meu, vamos mostrar que a gente é forte, que vocês gostam da minha série Porque senão não vai ter mais, não vai ter mais e vocês não vão ver mais nada de cor de honra E aí sim, eu quero ver, eu quero ver quando acabar o que vocês vão fazer, galerinha Porque vocês vão ficar tristes, então não deixa acabar, galerinha Deixa o seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra dois amigos e fala pra eles também Deixarem o like, porque assim a minha série vai ter todos os dias, galerinha Então eu conto com vocês, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com um vídeo que tá muito legal e muito divertido Bom, por que que eu sinto que aqui foi a última vez que o... a minha parte maligna esteve? E por que que eu não... eu não sinto mais ele aqui? Será que... será que alguém conseguiu derrotar ele? Será? Então isso quer dizer que eu tô livre... Eu tô livre pra sempre, agora ele nunca mais vai me perturbar mais Ah, isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom Eu não tô acreditando nisso, todo mundo vai poder viver em paz Todo mundo vai poder fazer o que bem entender Isso é muito bom Tá, tudo bem, né? Bom, parece que aquele monstrão já foi derrotado também Eu só não sei quem que derrotou Será que foi o meu avô? Será que o meu avô Boruto conseguiu derrotar ele? Será que ele ficou tão forte a esse ponto? Porque o meu pai tava mal Não me deixaram vir ajudar aí, olha isso Isso daqui é as reformas já, ó Olha isso daqui Olha o tamanho do estrago dele Eu só não entendi por que ninguém consertou isso até agora Ué, era pra eles terem consertado já, né? Tipo, meu Deus É só usar o poder da criação, gente É fácil, é simples Por que será que eles não fizeram isso ainda? Será que eles estão esperando alguma coisa? Algum material novo chegar pra colocar na vila? Que era pra eles terem colocado já, né? Ei, garoto Você tá falando comigo? Sim, vem aqui, vem aqui Ah, eu te conheço por um acajo? Bom, eu sou um cientista aqui da vila E você quer saber por que não reformaram a vila ainda? Ah, como você sabe que eu tava falando isso? Eu não tava falando assim tão alto Ah, digamos que você estava assim Bom, eles não reformaram a vila Porque essa vai ser a primeira coisa Pro grande campeonato ninja Grande campeonato ninja? Como assim? Bom O seu avô Está organizando um campeonato ninja Que vai ter os melhores E os maiores ninjas Já Nascidos aqui nessa vila Então quem for o primeiro a conseguir consertar Vai ganhar uma pontuação muito alta E depois vai ter que só batalhar contra alguns ninjas Digamos que você Quem conseguir arrumar Não vai nem passar pela classificação Pra ir pra grande final do campeonato ninja Ai meu Deus Então é por isso que eles não consertaram ainda Por causa desse campeonato ninja E se eu arrumar agora Será que as pessoas vão saber que fui eu que arrumei E eu vou estar classificado já pro campeonato ninja? Ah, sim Digamos que eu sou um dos jurados do grande campeonato ninja Então se você arrumar Você vai estar já quase nas finais Do grande campeonato ninja Que tem o maior prêmio da história Ai meu Deus E qual é o valor desse prêmio? Um milhão Um milhão de iens Meu Deus É muita coisa Meu Deus Eu posso comprar muita coisa Ai meu Deus do céu É um milhão de dólares Não de iens Ah Sério? Sim Você vai ganhar um milhão de dólares Se você ganhar esse campeonato Mas que fique claro Vai ter só os melhores Só os melhores mesmo Você vai querer participar? Sim, sim, sim Eu vou, eu vou, eu vou Você pode colocar meu nome? Tá bom então Tenta lá arrumar aquele buraco então Que aí você vai estar grande Tipo, bastante Na frente dos outros participantes Tá bom? Tá bom então Ai meu Deus Isso é muito fácil É muito simples Eu vou conseguir arrumar isso E vou estar perto do grande campeonato ninja Tá, tudo bem Agora só preciso me concentrar Só preciso me concentrar E usar toda a minha energia aqui Poder da criação Pronto 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 Ai, ai Agora é só esperar É só esperar Que eu já vou ter classificado Ai, isso foi muito fácil Nunca foi tão fácil Ganhar sem dinheiro Nunca foi Nunca foi Nunca Cadê aquele cara Que tava aqui? Por que que ele não tá aqui mais? Ele não ia ficar me esperando aqui? Ai, eu não tô gostando Será que ele tá aqui dentro? Ei Tá aqui dentro? Não, não tá aqui dentro Deixa eu ver aqui dentro Ei Também não tá aqui dentro Ai, meu Deus do céu Ei Também não tá aqui dentro Será que ele correu pra escola? Será que ele correu pra escola? Será? Pode ser que sim Pode ser que sim Esses caras Deixa eu ver Na escola Na escola Não, mas ele já tem aqueles coisas Ele já tem aqueles bichos Mas sério que ele já tem esses bichos? Meu Deus É mó fraco Mó fraco Tá Será que aquele tá? Não, também não tá aqui dentro Ai, meu Deus do céu Onde esse cara se meteu? Onde esse cara se meteu? Ai, meu Deus do céu Sério isso? Sério que vocês vão querer brigar comigo? Vocês não são mais fortes Ai, meu Deus Até parece que vocês são fortes ainda Ai, ai Tá Ele também não está aqui Ai, meu Deus do céu Onde que ele foi parar? Onde que ele foi parar? Eu vou encontrar esse cara E quando eu encontrar Ele vai se ver comigo Porque ele prometeu Que eu ia estar Já nas finais do grande campeonato ninja Eu vou confiar nele Eu sei que vai ter um campeonato Eu vou lá falar com o meu avô Vou falar com o meu avô E com o meu pai Eles devem saber de alguma coisa Eles devem saber Quem que é esse tal cara Esse tal cientista aí Que trabalha na vila Meu Deus do céu Eu nunca vi O cara falar pra mim fazer alguma coisa E sair assim Correndo, sabe? Ai, meu Deus do céu O negócio do casamento dos meus pais Eles vão se casar então mesmo Ai, que emoção Que emoção Que emoção Ai, ai Mas antes Eu preciso encontrar aquele cientista Ai, ai Viu? Ai, se eu fosse um cientista maluco Onde eu estaria agora? Bom Num laboratório, né? Já sei Eu vou até o laboratório de Konoha Eu espero que ele esteja lá Ele vai estar lá Acertei, acertei Tá Deixa eu ir pra lá então Quando eu encontrar você Eu vou É bom eu estar nessa final desse campeonato Mas Se bem que ele falhou Se tem um campeonato Deve ter mesmo, né? Deve ter Eita Acho que eu esqueci de um lugar Aqui de consertar, viu? Ai, meu Deus Tá Depois eu conserto isso Tá Agora eu preciso encontrar esse doutor Aonde ele está? Aonde está esse doutor? Ai, ai Eu já sei Eu vou falar antes com meu avô Com meu pai Porque eles devem saber Desse campeonato ninja E não sei o que E aí sim Eu tenho certeza do que eu quero E do que eu não quero Porque Se não tivesse campeonato ninja Aí sim Eu vou atrás Esse doutor Custe o que custar Ai, ninguém me engana E sai por isso só não, hein? Tô ficando irritado já Deixa eu achar meu avô Vai E sai por isso só não, hein? 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 E sai por isso só não, hein?